Meus amigos, aqui é Taxi Movimento. Olha só que bacana, rapaz. Eu tava subindo a ladeira Sacopan e descobri um quilombo, bicho. Deixa eu dar uma descidinha aqui que eu vou mostrando pra vocês. Vamos lá. E eu descobri um quilombo no meio da cidade, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A ladeira Sacopan é aquela que aconteceu o crime. Ficou muito conhecido por causa do crime da Sacopan. E olha só. Tá uma escadaria. Deixa eu mostrar algumas coisas aqui. Vai até lá embaixo. Agora esse espaço aqui, são quantos metros mesmo? 18 mil. 18 mil metros. Rapaz, é uma floresta no meio de um monte de casas de luxo aqui, e prédios de luxo em volta da lagoa. Eu acho que não existe mais nenhum outro espaço disponível. Olha só quanto veio aqui. Vamos ver se eu pego um pedaço aqui no meio das árvores. Vamos ver se eu pego um pedaço da lagoa lá embaixo. Está dando pra ver. E aí eu estava conversando aqui, esse nosso amigo é descendente, ele é... Luiz Sacopan. Luiz Sacopan? Luiz. Luiz Sacopan. E ele é neto, bisneto? Do... Sou neto, Luiz. Do pessoal que veio pra cá originalmente. E aí ele estava me contando, eles vieram de onde? Friburgo, né? É. Vieram de Friburgo. Quando chegaram os suíços lá? Foi na época que chegaram, né? É, na época que vieram lá na fazenda deles de café, e eram muito maltratados e fugiram. Fugiram. Aí vieram direto pra cá, não? Não, foram pra Macaé. Pra Macaé. E de Macaé pra vieram... De Macaé vieram pra cá. E teve perseguição deles aqui, não? Não. Ou já vieram e se esconderam aqui? Aqui, aqui não. Aqui ficaram escondidos aí, não houve perseguição. Começaram a trabalhar em casas de... de madame aí embaixo aí, limpando, tomando conta de... Eu soube que tinha uma que era benzedeira. Benzedeira era minha mãe. A sua mãe? É, dona Eva. E atendia a dona Zoé também, que era a esposa... Atendia a dona Zoé, que era a esposa do... Do Chagas Freitas. Do Chagas Freitas. Morou aqui. Ele morou aqui na Sacopan? Morou aqui na Sacopan há anos e anos. Eu fui muito amigo do filho dele, falecido filho dele, o Ivan Chagas Freitas. Que morreu também aí há pouco tempo aí. Eu fui criado junto dele. O Ivan era filho único, não? Não, não. Tem o Ivan, Cláudio e Márcia. São três. Ah, São três. Tinha Márcia também. É, tem a Márcia. Agora me conta outra coisa. Aí a gente tava conversando aqui, teve um crime. A Sacopan ficou muito conhecida por causa do crime que aconteceu aqui. E o senhor esteve lá no automóvel e viu o cadáver do sujeito, né? É. Isso aí eu tinha oito anos. Cinquenta e quatro, né? É, saí pra ir pro colégio. E ao invés de ir pro colégio, eu... Vem descer, eu subi. Aí fui ver lá que o Aflânio tava dentro de uma... De uma Citroën negra, preta, parada na curva ali em cima. Já tinha polícia lá, não? Não, tinha... Era a... Perícia. É a polícia, né? Polícia. Polícia. Já tinha... Já tinha... A perícia ia chegar. Muita gente, muitos repórteres pelo ano, né? Porque era o crime daquela época. Foi uma coisa assim que... Bárbara, né? Porque a gente não tinha esses crimes bárbaros dessa forma. Ainda mais o pessoal da alta, né? É. Então teve uma repercussão tremenda. Então eu me lembro que nunca mais me esqueci desse crime porque minha mãe me deu uma porrada. Contaram pra ela que eu tava lá. E ela foi lá e me deu. Me deu um tapão que eu nunca mais... Foi a última vez que ela me bateu. E teve um tio seu que foi testemunha do crime? É isso? Foi o Sebastião Otacílio, que morava acima de onde ficou o Citroën. Aí falou lá... Ele saia de madrugada pra lavar o automóvel. E ele escutou o tiro. Ele escutou... Diz ele que escutou, mas o outro... Parece que tava muito bêbado, ele bebia, né? É, mas diz outras pessoas que o cadáver, ele já veio morto de outros... Mas o seu tio disse que escutou o tiro, não é isso? É, ele dizia que escutou e viu a pessoa correndo. Olha, veja só. Aí se enrolou tanto que a imprensa ficou no pé dele. Se enrolou todo, coitado. Se arrependeu... Vou andando um pouquinho que aí eu vou mostrar mais de mais. Mas veja só. E acabou que o crime da Sacopan foi... Perdeu um pouco da repercussão porque o Vargas se suicidou logo em seguida. É. Né? Eu acho que foi alguns meses depois. E... E aí perdeu um pouquinho da força do impacto na imprensa. Agora, olha só, pessoal. Que lugar bacana. Tu imagina, rapaz. Você tem ideia de quantos escravos vieram pra cá inicialmente? Com mil... Com mil avós vieram aproximadamente cinquenta e sete. Aham. Entre homens e mulher, metade? Entre homens e mulheres. Criança. Criança. Eu era cinquenta e sete. Isso foi em que ano, o senhor sabe? Ah, isso é... Mil oitocentos, alguma coisa. Mil oitocentos, eu não sei o que. Mas chegaram aqui e se dispersaram, né? Uns foram pro... Pro...